Nesse vídeo eu vou ensinar você como enviar qualquer coisa do seu celular para Smart TV Sem precisar do Bluetooth, sem precisar do infravermelho, sem precisar do Wi-Fi, sem precisar de nada Apenas da sua boa vontade E aí, tá curioso e quer saber? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo Salve meus amigos, beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E se você caiu de para-quedra nesse vídeo, já se inscreva aqui no canal e dá uma chinelada no like para fortalecer a amizade Pois bem meus amigos, é muito fácil estar utilizando esse carinha no seu celular e claro, na sua Smart TV Apenas com a sua boa vontade você vai poder enviar qualquer coisa do seu celular Seja ela música, foto, arquivo, aplicativo, o que você quiser Mas é isso, sem enrolação, pega seu controle e pega seu celular ou tablet e vem comigo agora mesmo que eu vou te mostrar como fazer Enfim, então meus amigos, estou aqui com a minha Smart TV e vamos dar início ao nosso tutorial Primeiramente você vai ter que vir na sua Play Store, tá certo? Se você não tem a Play Store na sua Smart TV e quer colocar um ícone É só ver esse vídeo aqui em cima para você aprender como fazer, tá certo? Bom, eu vou abrir aqui minha Play Store, beleza? E aqui você vai pesquisar pelo aplicativo Send Files, olha só Já apareceu ali, ó Ele é esse carinha aqui, ó Você clica sobre ele, tá certo? E vocês instalem ele na sua Smart TV, tá bom? O outro que vocês precisam também é esse gerenciador de arquivo aqui, ó Deixa eu mostrar aqui a você Olha só, olha aqui, ó Pronto Vocês também vão precisar dele, tá certo? Tem vídeo falando dele aqui também no card É só você dar uma olhadinha e pronto, beleza? Então pronto, eu vou abrir aqui o meu Send Files, tá certo? Você clica em abrir Bom, tá abrindo aqui o meu Send Files, certo? E aqui vai ficar a tela Essa primeira tela é para enviar E essa tela aqui embaixo é para receber, beleza? Então geralmente eu utilizo essa configuração aqui embaixo Para receber as coisas, tá certo? Então veja só Eu vou pegar aqui o meu tablet, tá? Que eu vou mostrar a vocês Primeiro eu vou clicar em Receiver Cliquei Pronto, eu vou ficar nessa tela aqui, ó Transferência em Progresso Ou seja, ele está apto a receber transferência, tá certo? Clique no seu gerenciador de arquivo Vai carregar essa tela aqui Você vem na sua pastinha de download, tá certo? Ou qualquer outra pasta que você quiser Pronto, veio aqui Você clica e segura E aí você vai apertar nesses três pontinhos aqui, ó Três pontinhos e teu nome compartilhar Clica E aí ele já vai aparecer aqui, ó Se ele não aparecer aqui Você vai arrastando até encontrar ele, tá certo? E aí você clica E automaticamente vai aparecer minha TV Você clica também E olha só que rápido Olha só Foi Concluído Entendeu? Deixa eu também enviar outra coisa Vou enviar essa foto aqui É o mesmo esquema Você seleciona Vendo esses três pontinhos aqui Clica em compartilhar E aí você seleciona aqui E Mesmo esquema Pronto, já enviou Agora Vamos verificar se está lá Vou voltar aqui Peguei meu controle Vou voltar tudo, tá certo? Voltei tudo Vou descer aqui nos meus aplicativos Vou vir aqui nos meus aplicativos, tá certo? Deixa só Pronto, assim está melhor Vou procurar pelo meu gerenciador de arquivo E olha só Já achei ele aqui Ele é o mesmo que está no meu celular, tá vendo? Vou abrir Vou vir aqui na minha pastinha de download, tá certo? Cliquei Olha só Já está aqui, ó Ó, ó Aqui é só Fazer as configurações Aí se ele pedir Essa tela aqui, ó Aí você dá a permissão, tá certo? Você coloca aqui, ó Permissão Na verdade tem que dar permissão pra ele só, tá? Mas eu dei pra todos aqui Aí você volta Abre novamente Vem aqui na parte de download Olha só A imagem Já está aqui, ó Tá certo? A imagem já está ok Agora eu vou Nesse daqui Olha só que bacana Vou clicar em abrir E pronto, meus amigos Já está tudo certo Olha só Fácil, fácil, né? E aí, meus amigos Vocês viram que não foi difícil Foi bem fácil de fazer É bem simples Comenta aqui abaixo se deu certo pra você E o que você enviou pra sua Smart TV Então aguarde o seu comentário aqui abaixo E claro Tem muito mais vídeos aqui Pra estar aproveitando a sua Smart TV E o vídeo foi esse Eu espero que você tenha gostado E eu te vejo no próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau